O IBILEE tem três I's e os três I's do IBILEE são investigação, inovação e internacionalização. Sem ser das nossas metas. A investigação clínica é a maneira de garantir qualidade no que se faz na assistência médica. A inovação faz parte da sobrevivência porque tem de trazer algo de novo, algo que o desafia, algo que traz à evidência o que faz e, finalmente, a internacionalização, o reconhecimento internacional em várias áreas, global mesmo, mas a nível europeu. Temos, talvez a seguir, a OIORTC, que é a do Cancro, talvez a rede mais organizada, com 101 centros reconhecidos internacionalmente em 15 países da Europa. Ali, nós, a Agência Nacional de Inovação, temos aqui um papel relevante em apoiar estas áreas, nomeadamente as áreas das tecnologias da saúde, não só através deste centro de interface, mas também através dos vários instrumentos que nós temos, instrumentos de financiamento, por exemplo, os instrumentos no âmbito do Portugal 2020, através das várias tipologias de financiamento, mas há uma que está atualmente aberta no âmbito dos projetos mobilizadores, que é orientada para este tipo de entidades, para o centro de interface, para os clusters, através da qual muitos dos projetos que vocês têm já pensados para os próximos anos podem ser alvo de financiamento. A maioria das terapias e dos prémios Nobel que têm ocorrido, tem a ver com estudos nesta área mais de Biologia Molecular e Biomedicina, que depois têm tido algum sucesso, portanto, em terapias, como, por exemplo, os anti-VEGFs, que são utilizados muito na área do cancro e da oftalmologia. A nossa experiência no Ivy League de 10 anos dá-nos algum background, sendo que já participávamos em mais de 100 processos de acesso ao mercado. As áreas principais foram à cabeça da Oncologia, Neurologia, menos diabetes, cardiovascular e doenças genéticas, particularmente em alguns medicamentos órfãos. E, portanto, isto é aquilo que eu digo, um estoque de experiência relativamente interessante e importante. A atividade principal da Ivy League é investigação clínica. Um exemplo, por exemplo, em que a Ivy League é responsável pela coordenação geral do estudo clínico multinacional, é o MACRUSTAR, que está a decorrer neste momento e é um estudo que tem como objetivo o desenvolvimento de novos endpoints para ensaios clínicos na DMI Intermédia. Efetivamente, a retinopatia diabética é uma complicação microvascular da diabetes e é realmente uma doença ocular muito frequente em todo o mundo. E, infelizmente, ainda continua a ser a principal causa de cegueira em indivíduos adultos e, sobretudo, em fase ativa da sua vida. Nós temos hoje, eu não referi-se na apresentação, mais de 250 mil pessoas rastreadas em Portugal com o RETMARK. Portanto, mais de 250 mil diabéticos que já, de alguma forma, beneficiaram do trabalho que foi aqui feito.